Música Que tal fazermos de conta que estamos entrando numa máquina do tempo e de lá de dentro acompanhar tudo o que aconteceu culturalmente em nosso estado através da Fundação de Cultura e Arte Aperipei Funcap neste ano. 2021 ficará marcado como um ano bastante produtivo culturalmente e de muitas comemorações e manifestações artísticas que estão firmes na memória de todos os sergipanos. Vamos aos fatos. O pontapé inicial do ano foi dado com o 46º Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras, evento que teve como tema dois séculos de independência de Sergipe, onde durante três dias pesquisadores, gestores e intelectuais de vários estados do Brasil estiveram reunidos debatendo o bicentenário de Sergipe, as manifestações culturais e as diversas formas e representações. Ele foi contemplado com o edital da Lei Aldir Blanc, realizado pelo governo do estado por meio da Fundação de Cultura e Arte de Sergipe, governo federal, através da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. O ensaio secreto a gente vem há cinco anos, são quase 300 edições, fazendo arte em Sergipe e pelo Brasil. A gente tem uma grande honra de estar aqui no encerramento do Simpósio e vai trazer para vocês um pouquinho do nosso sarau, da nossa vivência de arte. Venham com a gente e curtam com a gente esse sarau online, com toda segurança, ao vivo na TV e no YouTube, com toda segurança que a pandemia ainda pede. Vamos lá, galera, espero que vocês se divirtam. Não quero primeiro, mas quero vencer. Posso até chorar, mas eu vou chegar lá. Não quero poder, quero, podemos ser. Não quero perder, quero, perdoar. Não quero primeiro, mas quero vencer. Posso até chorar, mas eu vou chegar lá. Quando acordar, que não seja tarde, seja manhã. Aqui em Aracaju, a estação mais quente do ano foi ilustrada com o Reinvente-se Verão, projeto lançado pela Funcap através da Lei Aldir Blanc, onde durante 12 dias, grupos e artistas sergipanos nos seus diversos segmentos, como teatro, dança, entre outras manifestações artísticas, mostraram seus talentos em um programa especial exibido pela Peripi TV. Só, como que eu vou dizer pra ela, que eu gosto do teu cheiro, da cor do teu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar. Diante da pandemia, a fusarca carnavalesca não aconteceu oficialmente, mas nem por isso, deixamos de proporcionar alegria para os telespectadores da Peripi TV e durante quatro noites, levamos o Funcap Folia para o lar docilar de cada um, com shows de ritmos variados, pilotados por bandas e artistas sergipanos, para que as pessoas curtissem a festa dentro de casa, mantendo a segurança e cuidados impostos pelo isolamento social. Olá, eu sou Márcio Lincoln e estou aqui de volta levando até você o Funcap Folia durante quatro dias, desde sábado, que nós estamos tendo esse encontro aqui, trazendo artistas sergipanos selecionados pela lei da Aldir Blanc, levando muita folia, muito axé, ritmos, muito balanço, pra você que está em casa sem poder sair para curtir a fusarca. Ei, 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 oh, 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 oh. Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar, estação te espero no verão salve salvador me bateu vamos nessa vamos nessa vamos nessa vamos começar a brincadeira agora a peripê com capiculia já é carnaval cidade acorda pra ver já é carnaval cidade acorda pra ver a chuva passou cidade o sol vem aê o mês de fevereiro foi marcado também pela reabertura do museu histórico de Sergipe um dos mais importantes museus do nordeste localizado no município de São Cristóvão unidade cultural que voltou a receber visitas ao tempo em que completou 61 anos de inaugurado Aracaju completou 166 anos e como a data não poderia passar em brancas nuvens a nossa homenagem a capital do Sergipanos teve como mimo uma programação recheada de lives musicais no próximo dia 17 a capital sergipana celebra 166 anos de história e para marcar a data a fundação de cultura e arte a peripê de Sergipe preparou uma programação especial para os dias 16 e 17 serão feitas lives comemorativas que serão exibidas nas redes sociais dos artistas no corredor cultural o Eliton Santos Irmão será realizada uma exposição fotográfica e a peripê tv vai transmitir uma apresentação especial da orquestra sinfônica de Sergipe e também um documentário a programação está bem bacana e você não pode perder né em comemoração ao dia do teatro celebrado no dia 27 de março a Funcap levou até o público a semana do teatro com uma vasta programação ilustrada por lives de artistas selecionados através da lei Aldir Blanc após um ano e meio com as portas fechadas a galeria de arte J. Inácio foi reaberta com uma exposição coletiva assinada pelas artistas plásticas Mônica Flávia e Júri Canis e pela fotógrafa Prit Reis intitulada Mulher Infinito a mostra deu início a programação do mês da mulher trazendo o melhor da música teatro, exposições, clipes e demais manifestações artísticas o Reinventes Lab e Reinventes Emocional trouxeram semanalmente para o telespectador um mix de produções culturais selecionadas pelo edital da lei Aldir Blanc Olá pessoal o Reinventes Lab está começando e pode chegar mais que aqui é essa disponibilidade pura, viu? A partir de hoje a gente vai estar aqui junto com você compartilhando ideias compartilhando histórias como é que as pessoas lidaram aí com esse período da pandemia e como estão se superando agora nessa nova etapa tá, olha homenageando os primeiros povos do Brasil no mês de abril a Funcap realizou a Semana dos Povos Indígenas apresentando através da tela da APNPTV uma programação especial abordando a cultura e história indígena no nosso país com shows e entrevistas do programa Originários Quando o maio chegou dando pontapé inicial para a época mais esperada do ano a Funcap realizou o Dia do Sanfoneiro programação especial dos artistas contemplados pela lei Aldir Blanc através de shows que foram transmitidos pela telinha da APNPTV Fincado na cidade histórica de Laranjeiras o Museu Afro Brasileiro de Sergipe completou 45 anos de fundado e a data foi comemorada com a apresentação do grupo teatral Menores Unidos de Laranjeiras além de show da artista Nani Lessa e exposição do artista Alain de Xangô 45 anos de resistência de presença aqui na querida cidade de Laranjeiras nasceu em plena ditadura mas nasceu para cultuar para deixar registrado como o primeiro museu dessa história afro no Brasil aqui em terra de Sergipe o governo de Sergipe através da fundação está cumprindo com a sua responsabilidade social e histórica então em pleno período de pandemia nós realizamos a celebração realizamos um ato festivo uma solenidade e um culto através de apresentações de artistas trazer a minha exposição para o Museu de Laranjeiras é um momento ímpar da minha carreira enquanto artista plástico enquanto militante do movimento negro então a importância desses eventos é de tamanha valia para o povo negro de Sergipe para os adeptos da religião de matiz africana e para os que não são também Mantendo a tradição os festejos juninos de Sergipe foram abertos pelo lançamento do Encontro Nordestino de Cultura 2021 cujo pontapé inicial aconteceu com o Fórum Nacional da Música Nordestina evento que homenageou o mestre Evan Nilson Vieira que comanda a Orquestra Sanfônica de Sergipe e a icônica cantora Anastácia que marcou o evento com a sua participação online e agora eu convido você para assistir direto do palco o maestro Evan Nilson Vieira a apresentação especial da quadrilha Festa na Roça Anarie! Música E com ele a chegada do Encontro Nordestino de Cultura acompanhado do especial Santo Antônio e do Arraia em Família onde durante o período de 14 dias uma vasta programação com quadrilhas juninas shows musicais e grupos folclóricos se espalhou pelo complexo Gonzagão resultando em uma grande festança que agradou em cheio a população que assistiu tudo e curtiu dentro do seu lar doce lar já que o período ainda exigia isolamento social mas sem perder a diversão e a preservação da autêntica cultura nordestina Música Dia 10 e 11 fazendo o nosso fórum do forró como homenageados desse ano a rainha do forró Anastácia e o maestro Evan Nilson que foi criador da Orquestra Sanfônica então dia 10 e 11 teremos tanto para as pessoas acompanharem pelo Youtube e Instagram como também pela PRP à noite e daí em diante nós estaremos divulgando de dia 13 a festa de Santo Antônio muito boa muito festejada afastando os móveis em casa e dançando em casa mesmo no seu arraiá particular Música Na primeira semana de julho através da Funcap promoveu uma programação especial em celebração aos 201 anos de emancipação política de Sergipe o evento contou com lançamento de livros de autores sergipanos rodas de conversa veiculação de documentário e apresentações de shows com artistas da música sergipana Na semana de emancipação política do nosso estado a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe preparou uma programação especial com apresentações programas na Aperipê TV e ainda debates mas quem traz mais detalhes é Conceição Vieira presidente da Funcap Dia 7 a 19 horas temos uma roda de conversa Sergipe emancipado o que é isso? Sob vários olhares né? Que momento é esse? Que história é essa até aqui? Que 200 anos? 201? 202? O tempo vai passando mas na verdade nossa emancipação inicialmente foi oficializada em 1820 mas a sua confirmação depois eu estou tudo novo para Bahia e a sua confirmação só ocorreu em 1822 então nós passamos dois anos praticamente em celebração então esses 201 anos dessa emancipação esse ano ainda de uma forma mais reservada né? sem a presença do público dia 8 às 19 horas teremos um concerto comemorativo ao centenário através da Lira Ribeirense e às 19h15 continua o Sergipe emancipado 200 anos e depois concerto em homenagem à emancipação feito pela nossa querida Orsi nossa orquestra sinfônica de Sergipe então com esses fatos nós queremos celebrar com muita dedicação com muito esmero né? mais um ano de fortalecimento da identidade de ser sergipano feliz semana para todos e para todas feliz semana da emancipação o mês do rock também foi comemorado pela Funcap com uma programação dedicada a um dos mais importantes gêneros musicais de todos os tempos o festival Rockabrunco e o Rock on Sergipe aconteceram em dois dias envolvendo diversas personalidades do rock sergipano a Funcap apresenta o mês do rock esse é o Rockabrunco meu filho um festival de rock genuinamente nosso é a mistura do peso do metal com toda a nossa sergipanidade e o que é que dá? da Rockabrunco canEco a é o que é que dá? é o que é que dá? é o que é que dá pra é não é o que é que dá pra entender que só This is how I was supposed to be Just how I was supposed to be I was supposed to be my wife I was supposed to be my wife I was supposed to be my wife Maroto, quando crescer vai me dar muito gostoso Felida, linda, do sorriso Maroto, quando crescer vai me dar muito gostoso Julia, você não sabe dos meus anos Julia, você é a mulher que eu mais amo Julia, você não sabe dos meus anos Julia, você é a mulher que eu mais amo Os 32 anos de morte de Luiz Gonzaga também ganhou o espaço na nossa Peripê TV através do especial de Lua Canções de Luiz programa que contou com a participação e apresentação do cantor e compositor Nino Carvan juntamente com o violonista Alberto Silveira Bom, Luiz Gonzaga cantou o Nordeste em suas mais diversas vertentes e simbolicamente ele também cantou várias representações da nossa cultura em particular os pássaros sempre estiveram muito presentes na obra de Luiz Gonzaga e ele cantou magistralmente esses elementos tão simbólicos da nossa cultura e na sequência do repertório agora a gente vai fazer um núcleo do espetáculo que a gente chama de Os Pássaros do Gonzaga Acauã, Acauã vive cantando durante o tempo do verão no silêncio das tardes adorando chamando a seca pro sertão chamando a seca pro sertão Acauã, 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 Teu conto é penoso e traz medo Que é pra chuva voltar cedo Que é pra chuva voltar cedo Toda noite no sertão Acauã, 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 A Só se ouve Acauã, 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 Acauã. Já o Dia Nacional das Artes foi comemorado com o show do Maestro Mosquito e o espetáculo em tributo ao poeta Araripe Cotinho, sob direção e interpretação do artista Iva de Nil, ambas apresentações que tiveram como palco o Teatro Ateneu. Com a apresentação de grupos e a realização de oficinas, reunindo mestres e mestras de capoeira durante dois dias do mês de agosto, foi realizado o Encontro Sergipano de Capoeira, evento que serviu para difundir os valores culturais e educacionais e desportivos dessa forma de expressão afro-brasileira. Estamos iniciando, neste momento, o Encontro Sergipano de Capoeira, Lei Aldir Blanc, uma realização do Governo do Estado de Sergipe por meio da Fundação de Cultura e Arte, APRP, FUNCAP, em parceria com a Federação Sergipana de Capoeira, que o mestre Robson aqui está representando. Quando você ouvir o som do berimbau, presta atenção no que ele vai te dizer. O dia do folclore, comemorado em 22 de agosto, foi ressaltado através do evento Folclore, Arte e Memória, programação que fomentou este estilo de cultura popular sergipana a partir de atrações musicais, rodas de conversa e apresentações artísticas de grupos folclóricos, tudo transmitido aqui pela APRP TV. Idealizado pelo Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, a 15ª Primavera dos Museus aconteceu aproximando o público das expressões artísticas contidas nos museus de Sergipe, além de fomentar a valorização da memória e o patrimônio cultural nesses espaços, a partir de debates, rodas de conversas e atrações artísticas, programação que foi realizada de forma virtual. Bem, estamos começando um programa especial da 15ª Primavera dos Museus, um evento idealizado pelo IBRAM Instituto Brasileiro de Museus e tem aqui a coordenação da FUNCAP, que é a Fundação de Cultura e Arte APRP de Sergipe. Sim, enquanto museus, a gente já trabalha com perdas, a gente já trabalha com essa questão das perdas, né? A gente, enquanto instituição, a gente tenta reaver essas perdas, né? Trazer um recorte, trazer um registro dessas perdas para que a gente possa pensar nelas hoje. Então, o IBRAM, quando ele apresenta esse tema para a gente, perdas, né? Nos faz pensar bastante nas perdas que a pandemia nos trouxe, mas também na posição dos museus, enquanto instituições responsáveis por fazer dessas perdas um novo recomeço, né? Então, eles nos convidam a parar e pensar nessas perdas e pensar o que a gente pode fazer com essas perdas, o que a gente pode contribuir, no que a gente pode contribuir para que essas perdas sejam lembradas no futuro, né? Que a gente precisa cuidar principalmente da nossa saúde, da nossa situação enquanto humanidade, da nossa situação enquanto planeta. Então, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso planeta. Então, é uma oportunidade da gente parar e repensar as nossas ações enquanto seres humanos aqui no planeta, né? Então, a história tem esse objetivo. A história tem esse compromisso, na verdade. As coisas, elas não podem ser esquecidas. Mesmo as coisas que ocorreram de forma errada, coisas que hoje em dia a gente analisa e vê como algo inaceitável, nada disso deve ser esquecido e a história está aí para isso. Para justamente lembrar e trazer à tona essa situação para que a gente possa realmente evoluir enquanto ser humano. E a criançada também ganhou comemoração no seu dia. E o Teatro Otanil serviu de palco para a alegria da gurizada que se divertiu para valer no show Maísa Reis Kiddes, cujo repertório foi totalmente infantil. Ainda em outubro, o mês marcado pela Sergipanidade, uma extensa programação alusiva, enaltecendo ainda mais a história, a cultura e as conquistas permanentes dos sergipanos. Foi encerrada com marcante solenidade que teve como espaço o Teatro Tobias Barreto, pontuada por apresentações folclóricas, banda filarmônica, entrega de medalhas, show da cantora Antônia Amorosa e concerto da Orquestra Sinfônica de Sergipe, encerrando a comemoração que assinalou também o Bicentenário de Sergipe. Em meados do mês de novembro, a Funcap realizou o Festival Guinada, evento que levou um verdadeiro mar de gente até o Centro de Criatividade, público atraído pelos shows das bandas e artistas do cenário musical independente, a exemplo do El Presidente, Cidade do Orbitório, Madame Javali, Luno Torres e Sandhia Lê. Já na Semana da Consciência Negra, a comemoração foi marcada por exposições artísticas, apresentações de teatro, dança, poesia, mostra de curtas-metragens da Egbert e shows musicais que atraíram grande público para o Parque dos Cajueiros. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Jotinácio em si já representa um peso muito grande na nossa cultura O Jotinácio marcou época na nossa vida cultural E a Peripê e a Funcate, esses dois órgãos prestigiam e valorizam muito Jotinácio Que tem inclusive o seu nome posto em uma galeria Completando nesta sexta-feira 40 anos E daqui nós temos a maior satisfação, o maior prazer em abrir todos os espaços possíveis para a cultura Em especial aquela que leva o nome de Jotinácio Com uma carreira respeitada e diversas obras expostas na galeria O artista visual Antônio da Cruz fala do significado de Jotinácio na sua trajetória E da importância de espaços que incentivem a arte no Estado Sem dúvida um espaço para alavancar a carreira do artista É uma grande vitrine onde o artista pode mostrar seu trabalho Seja o mais inédito ou aquele que vem com ele no percurso da sua história O importante é que a galeria é este espaço de visibilidade E para comemorar, a Fundação de Cultura e Arte Aperipê preparou uma programação especial Está celebrando a data com o show, lançamento do documentário Contando a trajetória da galeria e a abertura de uma exposição coletiva Hoje as pessoas ficam encantadas com as bananeiras Elas buscam incessantemente a bananeira Mas eu gosto muito do Don Quixote, do sertão Que tem inclusive, nós temos uma tela aqui maravilhosa Que ele representa toda seca As casinhas de taipa, as casinhas de farinha Que é a vida dele, né? Era a infância dele Então aquelas casas de farinha é fantástico Você olha os detalhes Você olha a farinha, você olha a criança Descascando a mandioca Hoje seria uma revolução, né? Durante todo o ano, muitas também foram às exposições temáticas E de artistas visuais sergipanos Que ilustraram as paredes do Corredor Cultural Wellington Santos Na sede da Fundação de Cultura e Artes Aperipê No bairro São José Além de exposições que também aterrissaram em cidades do interior sergipano E shoppings de Aracaju e de outros municípios E da Galeria J. Inácio Saudações a todos e a todas Artes visuais, literatura e música se encontram mais uma vez Em mais outro ato promovido pelo governo do estado de Sergipe Através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê Desde já queremos agradecer a todas as pessoas que vêm colaborando Para a consolidação da atual política de cultura Que tem sido capaz de contemplar todos os segmentos artísticos Da chamada cadeia produtiva da arte A promoção de mais este evento é motivo de felicidade para o governo do estado Motivo de felicidade para toda a equipe da FUNCAP Liderada pela professora Conceição Vieira Na manhã deste 2 de setembro de 2001 Estamos promovendo a abertura de mais duas exposições Aqui no Corredor Cultural O Hélito Santos Irmãos Com artistas contemplados nos editais da Lei Aldir Blanc Promovendo a cultura europeia Com incursões também de repertórios populares e temáticos Além de participações especiais de maestros e músicos renomados Vindo de outras plagas A Orquestra Sinfônica de Sergipe Orsi Assinalou um ano musical bastante produtivo E proporcionou momentos singulares e de muita emoção Que reuniram no Teatro do Bias Barreto e espaços públicos Muitos espectadores em torno de memoráveis e marcantes concertos A Orquestra Sinfônica de Sergipe Orsi 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 Com direito a atrações para todos os gostos Essa foi uma realização do governo de Sergipe Orsi Estou muito gostando É muito especial E fazer parte de fazer parte do encerramento Estar aqui no Gonzagão Estar aqui no Rio de Janeiro Estar aqui no Rio de Janeiro Se inscreva no canal Se inscreva no canal